Durante muito tempo eu procurei uma ferramenta para ajudar as pessoas de uma maneira mais profunda e mais rápida do que só com a terapia de fala. E eu encontrei na hipnose, na regressão propriamente dita, essa ferramenta muito, muito rápida, muito profunda, que faz você dar verdadeiros saltos quânticos de mudança na sua percepção. E uma coisa que é muito importante também e que acontece nesse processo é você poder perdoar um passado imperdoável e você mudar a sua percepção de vítima de um possível abuso que você pode ter sofrido, isso você até às vezes acaba descobrindo durante a sessão, se você apagou isso da memória, para sobrevivente de abuso. Isso faz toda a diferença, porque isso vai mudar a sua narrativa interna, a forma como você se enxerga e que deixa você hoje refém de narcisistas, tanto em relacionamentos íntimos quanto inclusive no trabalho, até na família, a família estendida. Então, agora é o seu momento de você se libertar em pouquíssimo tempo. Uma, duas sessões é o que você vai ouvir nos depoimentos que estão logo aqui abaixo. Aguardo você para também aproveitar essa oportunidade de limpar o seu inconsciente e todo o lixo que está lá armazenado e que não te serve para nada. É preciso ressignificar todas essas experiências que você teve, traumáticas, e colocá-las num lugar espiritual de paz. Tem uma etapa muito importante para você também soltar o ressentimento, que é a etapa do perdão. E o perdão não é para o outro, não é permitir que isso se repita e nem esquecer o que foi feito a você, mas sim não permitir que aquilo que foi feito a você continue te machucando. Então, essa etapa é importantíssima e você faz ela no transe hipnótico. Esse transe hipnótico é um relaxamento profundo. Você não precisa ter medo, você vai conversar comigo, eu vou conversar com você. É como quando você assiste um filme mega concentrado, sabe? Não tem nada assim de sobrenatural no processo. É que simplesmente quando você deixa suas ondas cerebrais mais no estilo alfa, o seu subconsciente traz para você aquelas imagens e aquelas cenas que você precisa ressignificar. E, para dar mais confiança e segurança ao processo, eu consagro esse nosso encontro ao seu eu superior e ao meu eu superior para que a guiança divina nos conduza nesse processo e que você somente acesse aquilo com que você consiga lidar. Se alguma cena muito difícil aparecer para você também, temos o recurso do seu lugar seguro para onde você volta mentalmente e também temos a possibilidade de usar um outro recurso que é a hipnoemDR que você faz de olhos abertos. Então, não há perigo nenhum. Você pode ficar tranquilo, tranquila, porque é um processo muito seguro, tranquilo e você faz ele a partir da sua casa. A gente faz tudo isso online. Então, estou te aguardando para você também dar esse salto quântico na sua mente. Um beijo e até breve!